Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E organizado no vídeo de hoje, vou falar algumas coisas muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E se você quer deixar o like no início do vídeo, eu vou ficar muito feliz. Eu nunca peço like, né, no começo do vídeo. Se você der o like, não vai mudar nada, você apenas vai estar me ajudando muito. Enfim, pra começar esse vídeo, eu quero falar da skin do Fogo Frio. Se você não percebeu, ontem apareceu na loja a skin do Fogo Frio, uma skin que custa 2 mil V-Bucks, tá? Só que manos, essa skin não volta no jogo desde o dia 29 de outubro do ano passado. Ficou um pouco mais de 9 meses sem voltar, e ontem finalmente ela apareceu na loja. E muita gente achou estranho por conta de ter uma skin de Halloween, e agora voltou no mês de agosto, tá ligado? Só que manos, ela voltou no jogo por conta da cidade que foi adicionada ontem no mapa, chamada Cidade Torta, que tem o tema de Velho Oeste e tudo mais, e a skin tem mais ou menos esse mesmo tema, por conta disso, ela voltou no jogo. Mas eu percebi mesmo assim, muita gente comentando que só por conta dessa skin ter voltado, outras skins de Halloween também vão voltar no Fortnite durante esse mês de agosto. E galera, é muito difícil isso acontecer, como eu acabei de falar, essa skin foi, digamos que, exclusividade por conta da cidade adicionada ontem no mapa, que tem o tema mais ou menos parecido com o tema da skin, ok? Então não fique esperando skin de Halloween, como a Ghoul Trooper ou o Caveirão voltar na loja durante esse mês de agosto aí. E bom, manos, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios do Esquadrão Bruto. Hoje liberou o último desses desafios, que é pra você visitar margens de esnobes e minas matreiras em uma única partida. É um desafio super simples, mas lembrando que hoje é o último dia para você resolver os desafios e ganhar na experiência e categorias do passe aí na conta. E já que eu toquei no assunto aqui do Bruto, né? Olhem só que interessante. No vídeo de ontem, eu comentei que a Epic Games não comentou nada a respeito do robô que vem sendo muito criticado pela comunidade na última semana. Pois bem, logo depois que eu publiquei o vídeo de ontem, um membro da Epic Games colocou o seguinte lá no Reddit. No momento, estamos avaliando a jogabilidade do robô bruto, bem como observando como funciona em todos os modos e níveis de habilidade. Também estamos trabalhando para corrigir erros relacionados ao movimento com o bruto. Vamos continuar olhando de perto e mantê-los atualizados. Ou seja, ontem finalmente a Epic Games falou alguma coisa sobre esse assunto. E claro que isso é uma notícia boa, né? Pois agora é muito possível que o robô ou vai ser nerfado ou vai ser removido. Eu acho que isso só não aconteceu até agora por conta dos desafios do esquadrão bruto. Porque um dos desafios é para você usar o robô bruto em diferentes partidas. Ou seja, ele só não foi nerfado ou removido ainda por conta desse desafio por tempo limitado. Mas como eu já disse, os desafios terminam amanhã. Então eu acho muito possível mesmo que até semana que vem o robô vai ser modificado. Mas é claro, se alguma mudança for oficialmente anunciada, eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível para vocês. E já que eu toquei aqui no assunto de algumas paradas polêmicas, ontem todo mundo sabe que eles adicionaram no mapa a cidade torta e você não consegue construir dentro dela, né? Pois bem, um pouco antes da atualização de ontem, o usuário do hatch chamado Araxys Knight, ele publicou o seguinte. Se eles adicionarem amanhã no modo arena uma zona de você não poder construir, eu vou comer um gift card da Playstation. E dito e feito, ontem eles adicionaram no mapa, não só no modo arena, como também nos outros modos padrões, a cidade torta que você não pode construir dentro dela. Então, mas ele acabou realmente gravando um vídeo comendo um gift card da Playstation. Isso mesmo. Confere só uma parte desse vídeo aí. Bom, sinceramente eu não sei o que passou na cabeça dele para fazer essa promessa, mas de fato ele fez o vídeo comendo um gift card, então não temos como negar que ele é uma pessoa que cumpre com as palavras, né? Eu queria só mostrar esse vídeo para vocês porque é uma daquelas bizarrices que a gente encontra dentro aí da comunidade do Fortnite Battle Royale. E manos, um detalhe bem importante que eu separei nesse vídeo bem legal também, é sobre o mapa do jogo. Eu já falei várias vezes aqui no canal recentemente que o mapa do jogo durante essa temporada vai mudar bastante. Só que eu não mencionei aqui no canal uma mudança que aconteceu já no lançamento dessa temporada, lá perto do parque de trailers entre Super Shopping e Cabana Solitária. Lá perto do parque tem um robô feito de carro, né, e trailer, que está no jogo desde o início do Battle Royale. Só que nessa temporada esse robô feito de carros mudou bastante. Agora o robô do mapa faz uma referência direta e claríssima ao Robodogs, né, que lutou contra o monstro no evento ao vivo da temporada passada, o famoso robô gigante. Olhem só uma comparação. Ali na cabeça tem um caminhão da cor rosa, que claro é a mesma cor da cabeça do Robodogs. As pernas são também das mesmas cores. É feita de carros das cores azul e vermelha. E o Robodogs é feito também, né, das skins do hamburgão e do tomatão, que são das mesmas cores. O braço direito do Robodogs é feito da skin do Rex, que é da cor verde. E o braço direito do robô do mapa também é da cor verde. E o mais legal é que ali no braço direito ele está segurando um bastão, que indica a espada que o robô usou, né, durante a luta contra o monstro gigante na temporada passada. Mas com certeza a referência mais bacana é a do braço esquerdo. Dá pra ver que o robô feito de carros não tem o braço esquerdo, porque durante a luta versus o monstro o Robodogs perdeu o braço esquerdo também. Então, de fato, nessa temporada, eles colocaram esse pequeno robô no mapa. Digamos que como homenagem ao Robodogs, que salvou ele do jogo na temporada passada. Depois do evento, ele sumiu, né, literalmente, aí da história do Fortnite Battle Royale. Um detalhe bem legal que eu queria falar aqui pra vocês também, né, caso você não sabia disso ainda. E já que eu falei aqui sobre o robô, olhem só que sugestão interessantíssima publicada lá no Reddit pelo usuário Tenshreder00. Ele fez a skin do monstro Katos, exatamente. Todo mundo sabe que depois da luta da temporada passada, acho que foi depois, né, se eu não me engano, eles lançaram na loja a skin do robô custando 1.600 V-Bucks. E eles lançaram também a mochila e a picareta do conjunto. Então todo mundo tava esperando que naquela época eles fossem lançar a skin do monstro Katos também. Mas isso acabou não acontecendo. E por conta disso, esse usuário fez a sua própria skin do monstro Katos, e a galera curtiu bastante mesmo essa ideia. E muita gente comentou que o monstro Katos foi totalmente injustiçado pela Epic Games. Pensem comigo, ele perdeu a luta do robô, e logo depois que ele foi derrotado, o robô dançou em cima dele, ou seja, foi totalmente humilhado. Além disso, a skin do robô foi lançada no jogo, e a skin do Katos não, né? Realmente, coitado do Katos. Então galera, comente o que você achou dessa sugestão, se você gostou dessa skin, se você acha que ela merece ser lançada no futuro do Fortnite Battle Royale. Pelos comentários, muita gente gostou dessa skin, porque como dá pra ver, é uma skin bem diferenciada de monstro. Se você gosta da skin do Demogorgon, por exemplo, com certeza você ia gostar dessa skin também. E ele fez como se fosse uma skin lendária, né? Custando 2 mil V-Bucks, mas ele fez também a mochila e a picareta do conjunto. A mochila se chamaria Frozen Fortress, que claro, é o castelo do Pico Polar que já estava aí nas costas do monstro, e a picareta achei muito criativa, que seria o braço esquerdo do robô. Como eu falei antes, durante a luta versus o monstro, o Robodogos perdeu o braço esquerdo. Então esse braço seria a picareta do conjunto da skin do monstro, se fosse lançado no jogo. Mas é claro, essa é apenas uma sugestão, né? Uma concept, nada confirmado, que será lançado no jogo. Mesmo assim, comenta se você compraria ou não a skin do Katos, se fosse lançada no Fortnite. Eu acho, pelo menos, que o monstro merece uma homenagem no jogo, afinal, ele foi totalmente humilhado pelo robô, e acho que ele merece uma skin lançada no Fortnite. Quero ver todo mundo comentando aí, hashtag coitado do monstro. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei no vídeo de hoje, é de uma mudança no mapa muito, muito interessante, que pode acontecer ainda nessa temporada. Como eu já comentei várias vezes, com certeza essa temporada ainda reserva muitas mudanças no mapa. E as principais são de locais antigos voltando em certas áreas, correto? Só que, manos, tem um detalhe que indica que pode acontecer uma grande mudança em fontes salgadas. Isso mesmo! Uma cidade muito querida aí pela comunidade do Fortnite. No trailer da visão geral da temporada X, eu não tô falando do trailer da história do jogo, tô falando do trailer da visão geral, onde mostra os itens do passe e tudo mais. Logo no início do trailer, aparece o Robo Brutus caindo em direção ao mapa do jogo. E numa cena bem rápida, dá pra gente ver que lá em fontes salgadas, a cidade está totalmente diferente. Na verdade, aquilo nem é uma cidade, uma espécie de lago ou algo do tipo. Não dá pra ver o local completo, mas dá pra ver que uma boa parte está coberta com água. E se a gente colocar essa cena em cima do mapa, de fato, fica exatamente em fontes salgadas, como dá pra ver aí na tela. Claro que, por enquanto, isso não é confirmado, não quer dizer que só porque apareceu ali esse pequeno detalhe, que fontes salgadas vai mudar bastante. Mas, Epic Games, vocês sabem que eles adoram colocar esses pequenos easter eggs nos trailers e tudo mais, né? Além disso, manos, no trailer da história dessa temporada, que foi anunciado um dia antes do lançamento da temporada X, apareceu na cena do Jones ir caindo em direção no mapa, depósito empoeirado, fábricas antigas e aquela vegetação rosa perto do esqueleto do monstro. E, de fato, essas mudanças foram adicionadas no mapa no lançamento da temporada X. Então, se for pra falar a minha opinião aqui, eu acho sim que fontes salgadas vai ficar muito diferente ao longo dessa temporada. Mas, é claro, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Por enquanto, como eu disse, isso não é confirmado ainda, né? Se tiver outra informação, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários o que você acha que fontes salgadas muda bastante nessa temporada. Afinal, é um local que muita gente gosta, muita gente adora e está no jogo desde o início do Battle Royale, desde a primeira temporada. Não só fontes salgadas, como também cabana solitária, parque agradável, enfim, outros locais também como campos satais e tudo mais. Quem sabe ao longo dessa season, locais antigos podem voltar e locais antigos podem mudar também. Essa temporada ainda, com certeza, é um mistério para todo mundo nessa questão de mudanças no mapa, né? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei no vídeo de hoje. O que você achou da concept da skin do Monstro Katos? Se você acha que ele merece ter uma skin lançada no jogo, afinal, o robô foi totalmente homenageado, teve uma skin, uma picareta, até um robô de carro, né? Ficou colocado no mapa por conta dele. E o Katos, coitado, foi totalmente deixado de lado. E se você gostou do vídeo, mas deixa aquele likezão maroto e, é claro, mande para os seus amigos para eles querem saber dessas notícias e novidades e para um amigo seu, né? Que adora fontes salgadas para ele ficar sabendo que é possível que ao longo dessa temporada o local mude completamente. Então, é isso, manda aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!